A opinião das pessoas cada vez mais tem se transformado sobre a questão monárquica. Observamos também muitas pessoas que antes não conheciam o tema, que estão interessadas em aprofundar. Jovens pessoas que estão interessadas também nos valores, na defesa também de uma política que possa permitir a sobrevivência também dos valores cristãos. E com isso também, com esse desejo de conhecer, aparecem questionamentos. E especificamente, nós temos visto diversas pessoas perguntarem sobre a relação passada entre família imperial e maçonaria. E inclusive sobre o tema sobredom vital, que foi perseguido na época do império por diversas forças que subsistiam dentro da sociedade, por ter dentro da igreja e até mesmo fora da igreja combatido duramente a questão da maçonaria. Então, eu gostaria de saber do senhor qual é a posição da família imperial sobre esse passado que muitos relatam e tal sobre a família imperial e sua relação possível com a maçonaria. Antes até da resposta do Dom Bertrand, só pra falar que tem que ser rapidinho, a gente tem três minutos na rádio, mas a gente vai seguir esse bate-papo pelo Facebook, em facebook.com.br, Catedral FM. Nós já estamos transmitindo ao vivo por lá. Pronto, Dom Bertrand, pode responder. Desculpa. Sobre essa questão, a posição da família imperial é a posição de todo catônico. A igreja católica proíbe até a viés comunhão das pessoas que participassem dessas seitas secretas. E, no caso do Dom Vital, foi um erro histórico. E a princesa Abel, que hoje, aliás, estão iniciando o primeiro trabalho para o processo de edificação, que foi exatamente quem conseguiu contornar essa situação para voltar a todos os direitos, a Dom Vital, a Dom Marcelo Costa e os outros que foram perseguidos por sua posição correta com relação à questão religiosa. Quer dizer, a nossa posição é exatamente a posição da Santa Igreja Católica nessa matéria. O que estava no Código, que estava no Código, estava no Código atual, está numa nota de pé de página, a proibição de participar por todas essas seitas secretas que têm uma agenda laicista que visa estabelecer um Estado sem Deus. Ou, pelo menos, de um indiferentismo com relação às várias religiões. E a princesa Abel foi uma grande católica. Os cariocas têm o mérito, têm um privilégio que é a vista contra o Corcovado em todos os cantos do Rio de Janeiro. Todos sabem que o Corcovado, qual o reino do Corcovado? Depois da libertação dos escravos, os brasileiros queriam construir... A princesa Abel ficou nominada a Redentora e queriam construir um monumento em homenagem à Redentora. A princesa Abel, com boa católica que era, disse, eu não quero um monumento a mim, eu quero um monumento ao Redentor. E lá em cima, daquele monte Corcovado. Esse é o rino do Corcovado, que hoje é um monumento à humanidade. Mas, quando essa pergunta foi feita, a minha posição é a posição católica, a posição da princesa Abel, que foi da princesa Abel. Foi um erro histórico, a princesa Abel, que são os bichos Dom Vital e Dom Marcelo Costa. Foi uma pequena tragédia e que espero que nunca nos repita a nossa nação. Muito bom, muito bom. Então, nós não podemos ter nenhuma relação com essa seita secreta. Graças a Deus, Dom Bertrand. Muito obrigado. Olha, Dom Bertrand, permaneça conosco. A gente vai...